Mais um ponto importante, né? Que essa questão aí da polícia, isso fica muito claro, né? Porque a verdade é a seguinte, as pessoas têm que entender isso, em especial os policiais, tá? Eles só interessam ao Estado enquanto ele está Estado, a verdade é essa. Prova disso é a seguinte, nós tivemos agora, coisa de um mês e meio atrás, uma portaria emitida pelo Exército, né? Lá pelo coloque do Exército, a portaria 166. A portaria 166, ela regulamenta a compra de armas particulares por policiais, policiais militares, bombeiros militares e o pessoal do... Esqueci, do... Segurança do Planalto lá, me fugiu o nome agora, tá? E o que aconteceu, né? O Exército disse o seguinte, ó, os policiais militares, bombeiros militares, que na realidade são policiais militares, eles podem comprar até seis armas, né? Sendo cinco dessas armas de calibre restrito. Quando você fala cinco armas de calibre restrito, que agora voltou tudo a ser restrito, né? Nove, quarenta, quarenta e cinco. Só que entrava também as carabinas semi-automáticas, né? O AR-15, 556 e outras desse tipo, né? Emitiram isso, aí deu uma semaninha, eu falei, vai vir, puxa, em cima disso aí, né? Até falei numa live que eu fiz, né? Eu falei, pô, eles não vão deixar isso aí passar, estão comendo bola, não deu outra. Foi o que eu falei. Aí veio a opinião publicada lá pelo Grupo UOL, né? E o UOL coloca, né, lá em destaque, né, policiais militares vão poder comprar até cinco fuzis, né? Primeiro, qual é o policial militar no Brasil que tem poder aquisitivo para comprar cinco fuzis? Tô pra conhecer, né? Tô pra conhecer. Mas vamos imaginar que seja um policial herdeiro, né? Tem também, né? Que só é policial, conheço alguns assim, que são policiais porque gostam daquela coisa, não porque precisam do salário da polícia, né, ou do Estado. Não deu outra, não deu outra. Olha só, o Exército já tinha publicado essa portaria, estava publicada. Chegou lá o ex-ministro Dino, né, Flávio Dino, que estava no momento de transição ali, saindo do Ministério da Justiça, a caminho inacreditavelmente ao SCF, tá? E bateu o pé e disse, opa, não, 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 Exército, vocês estão malucos? Vocês vão deixar policial militar comprar fuzil? Não. E podou o negócio. O Exército foi lá, cordialmente, suspendeu a portaria, né, e já o próprio ministro Dino já avisou, né, que a próxima portaria, quando for editada, não vai permitir que o policial compre, né, o perigosíssimo 556, aqui a gente que conhece um pouquinho de arma, sabe que é um 22 metido à besta, né, um 22 rapidinho, a verdade é essa, né? É um 22 de alteridade. E já sério, não, o policial não pode. Olha só, qual é a mensagem que o governo federal está passando para os policiais? É, eu não confio em você como cidadão, eu confio em você como parte do Estado, enquanto você é Estado, ok, você está armado, você vai tomar tiro, você vai ter que correr atrás de bandido, mas quando você está na sua casa, que aí você depende de você para defender a sua família, não, aí você não pode ter um fuzil, porque aí é demais. É essa a mensagem, só não ver quem não quer, as pessoas parecem que estão anestesiadas, né, essa ideia de que o desarmamento vai poupar alguém, não vai poupar ninguém, desde a década de 90, se discute duas coisas, a proibição de todos os policiais de terem armas particulares, isso foi uma proposta em 1992, do então deputado pelo PT Eduardo Jorge, tá? E também de proibir o porte de armas para policiais fora do serviço. Isso é uma proposta que está sendo discutida desde a década de 90, e está ganhando força e vai ganhar força. Vocês não tenham a menor dúvida sobre isso. O policial só interessa ao Estado enquanto ele está cumprindo as ordens do Estado. Não como um ser humano, não como uma pessoa, menos ainda como um cidadão. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Ataxão!